Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! E eu já quero deixar claro, tá? Que tem uma ala da galera que vê aqui o canal, que assiste aqui o canal, que criou a teoria Ah, o Thiago não gosta do Cuca. É um vídeo elogiando a postura do Cuca, ou pelo menos elogiando a mudança de postura do Cuca De tentar entender e tentar jogar junto em relação ao projeto atlético dentro e fora de campo Então não tem ninguém aqui querendo dar porrada no Cuca, muito pelo contrário E vai ser um vídeo que a gente vai falar sobre o time, sobre a característica dos jogadores Sobre como o Cuca enxerga esse time, sobre como o Cuca enxerga as possibilidades de mercado do atlético Então, naturalmente, a gente também vai falar sobre mercado da bola E óbvio, a gente tenta sempre trazer aqui pra vocês muitos bastidores Então peço like, peço pra que se inscrevam no canal E sempre lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos Junto com a KTO, a gente pretende fazer uma temporada incrível do lado do furacão Então a KTO vai acompanhar todos os jogos do Atlético, mas NBA, Champions League É final de semana de Champions League, né? Então também é uma grande oportunidade de você fazer um dinheirinho ali, fazer uma graça Copa do Brasil, é campeonato brasileiro, campeonatos internacionais Então chega a mais, código 3 pontos, 3 numeral pontos na KTO Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito Ajuda a gente, ajuda a gente a mostrar pro nosso patrão que vale a pena postar aqui no canal Tá bom, pessoal? Então vamos lá Vamos falar sobre esse momento que eu entendo assim que o Kuka realmente chegou ao Atlético Não que antes ele não tinha chegado, tá? Eu acho que o trabalho do Kuka é um bom trabalho É um bom trabalho nos aspectos de resultado Tanto que, assim, toda rodada tem ali o aproveitamento do Kuka e tudo mais E acho que os resultados dentro das competições são realmente muito consistentes Só a Copa do Brasil que tá abaixo ali, teve o deslize contra o Danúbio Mas também acho que não tira valor de tudo que vem sendo feito Título paranaense, liderança de campeonato brasileiro Que eu acho que a gente tem que dar muito crédito ao Kuka Eu tenho algumas dúvidas se outro treinador teria botado o Atlético na liderança de campeonato brasileiro A segunda melhor campanha da Sul-Americana A gente perde o posto de melhor campanha Mas não deixa de ser uma das melhores campanhas de uma competição tão difícil quanto a Copa Sul-Americana Então, no final das contas, existe mérito Só que, sempre existiu, na minha visão, um pé atrás do Kuka com o projeto Atlético Em que sentido? Ele falando mal do elenco Ele fazendo o elenco jogar um jogo que não potencializava os jogadores Ele sempre cobrando reforços E não que ele esteja errado nessas cobranças, nem nessas decisões Mas eu acho que, no final das contas, surtia um efeito ali de um Kuka com o pé atrás com o clube E eu, naturalmente, sugirava um pé atrás do clube com o próprio Kuka também Era um efeito reverso, às vezes, até do próprio torcedor Mas eu sinto e apurei também, não é só um cenário de sentir Tem informação nisso tudo que eu estou trazendo para vocês Que o técnico Kuka, ele também está num processo de mudança de perspectiva em relação ao que o Atlético pode oferecer para ele Mudança de perspectiva em relação ao que ele pode também oferecer ao Atlético Vamos começar falando sobre dentro de campo, que eu acho mais importante Porque são os jogadores que estão aqui Sobre reforço que vai chegar, sobre reforço que o Kuka está pedindo Isso acaba sendo papo para depois Mas sobre os jogadores que estão no clube Sobre os jogadores que hoje fazem parte do Atlético Cara, eu acho muito importante a gente entender Que o Kuka, ele optou por um jogo de transição O que isso significa? Você defende em bloco baixo E tenta sair o mais rápido possível da defesa para o ataque Isso valoriza as principais características dos jogadores do Atlético? Acho que não Eu acho que Fernandinho não sai potencializado Eu acho que o Esquivel não sai potencializado Nicão, Zapele Óbvio que alguns jogadores encaixam nesse modelo Godoy, Coelho, Canobio Mas eu acho que peças fundamentais para o funcionamento desse Atlético Jogam melhor outro tipo de jogo De mais posse de bola, de mais ocupação de espaço Ponto Mas, desde o jogo contra o Palmeiras E a informação que eu tenho Que os treinamentos seguem assim O Atlético, ele mudou um pouco a maneira como ele contra-atacava Que era Bola no espaço Bola na profundidade Sabe? E o jogador tem que disputar uma corrida com o adversário Para alcançar essa bola E a jogada acontecer As transições do Atlético a partir de agora São muito mais com bola no pé Então o que isso significa? Um jogador sempre buscando o outro Em um jogo muito vertical É verdade Em um jogo que você vai precisar sempre Estar acelerando essa bola Mas em um jogo Que eu acho que Fernandinho se adapta melhor Zapele se adapta melhor Nicão se adapta melhor Esquivel se adapta melhor Então eu acho que o Cuca Começa a olhar para o grupo E entender Esse Atlético vai Dentro da minha ideia Se comportar melhor dessa forma O que é o trabalho do treinador Optar por um modelo de jogo Que potencialize os jogadores Dentro da sua ideia E a ideia do Cuca Não dá para dizer que está dando errado Contra o Palmeiras foi um grande exemplo Contra o Inter foi um grande exemplo O jogo de transição do Atlético É um jogo eficiente Só que o jogo de transição do Atlético Também precisa abraçar características De jogadores importantes Então a partir do momento Que o jogador se sente mais à vontade E a partir do momento Que o jogador entende melhor A ideia do Cuca A perspectiva é de um Atlético melhorar A perspectiva é de um Atlético crescer Nesse sentido De uma transição Um jogo vertical Mas pensando sempre Em um poder de associação muito grande Em um poder dos jogadores Estarem sempre se encontrando De forma muito eficiente E era isso que a gente espera De um treinador protagonista É isso que a gente espera De um treinador Que é a grande aposta Do Atlético no Centenário E o Cuca tem que assumir Essa camisa mesmo Por que a gente faz Tanto vídeo sobre o Cuca aqui? Porque foi o craque Que o Petralha contratou Pelo menos até agora Então o Cuca não é qualquer treinador O Cuca tem muita responsabilidade E dentro dessa responsabilidade Eu acho que ele precisa também Ter uma cobrança Para uma entrega maior Ah Thiago, mas ele não está atento? De certa maneira sim Então tudo ótimo A gente continua cobrando O Cuca continua entregando E se Deus quiser O Atlético continua vencendo Mas eu acho que esse tipo de acerto Precisava acontecer Não dava para o Atlético optar Por um jogo que valorizava Julimar, Cuadro, enfim E não que valorizava O Fernandinho, o Zappelli, o Esquivel Gente, o Atlético tem Três dos jogadores mais criativos Do campeonato até agora Sabe? O jogador que tem mais chance De dar uma assistência por minuto É o Bruno Zappelli O jogador com mais passe decisivo É o Fernandinho E um dos jogadores com mais Participações em gol É o Lucas Esquivel Então esses jogadores Precisam ser potencializados O Cuca sem essas peças Não vai conseguir sair vencedor E o Cuca a gente sabe Que é um técnico ambicioso Que quer sair vencedor O Cuca não pode ficar Dando murro em ponta de faca Não precisa ficar Socando a parede É só entender As principais potências técnicas Que o Atlético tem no elenco E acho que ele está entendendo Beleza? E eu espero que também Essas potências técnicas Se adaptem ao jogo do Cuca A gente está falando muito Até maior Que era basicamente O técnico Cuca Cobrando reforços E internamente Pedindo reforços Milionários E acho que o Cuca Entendeu que não vai Fim jogador De um milhão de reais E o Atlético Dentro de um perfil Tanto de mercado Mas Projeto Atlético Paranaense Sendo colocado Contra a parede Quem vem Para o Atlético Não pode acreditar Que vai chegar Jogador de um milhão de reais Pelo menos agora O Atlético É um projeto Que está sempre evoluindo O Atlético É um projeto Que está sempre crescendo Vai chegar o momento Que o Atlético Vai poder contratar Jogador de um milhão de reais Mas não chegou E eu acho que isso Precisava ficar muito claro Para o Cuca A partir do momento Que o Petralha Chamou o Cuca Para a casa dele Apresentaram para ele O que é o projeto Atlético Eu acho que Existe um entendimento Maior Sobre as possibilidades Do Atlético No mercado Que são boas Possibilidades Talvez o Cuca Não tenha o elenco Caro que teve no Galo Mas um elenco Proporcional Que teve no Palmeiras Ah beleza Tinha o Dudu Tinha o Zé Roberto Mas tinha o jovem Roger Guedes Tinha o jovem Gabriel Jesus Tinha Moisés Vindo da Croácia Tcheteche Vindo do Aldax É isso que a gente Tem que entender também O Cuca Não foi o treinador Dos galácticos Do Real Madrid Para ficar cobrando Jogador de um milhão de reais Isso também Não ignora O direito dele cobrar O Cuca Precisa cobrar reforços A gente sabe Que os reforços Não doze Mas um Dois Três Vão ser fundamentais Para potencializar Esse Atlético E você ter uma voz Tão relevante Impossível no campeonato brasileiro Ia ser incrível Se o Cuca junto com esse grupo Cara Briga pelo título brasileiro Ia ser um dos maiores feitos Da carreira do Cuca Não porque o time é ruim É porque o time é subvalorizado E acho que dentro de uma ideia De um time subvalorizado O Cuca não pode comprar A ideia de quem está de fora Tem que olhar para os jogadores E ver valor nos jogadores Foi uma declaração que ele fez Eu vou segurar a mão desse espiar E vou até o fim É exatamente isso que a gente quer Que o Cuca segure a mão dos jogadores E vá até o fim Porque, volto a dizer É um protagonista E ele precisava falar A língua do clube Para que esse protagonismo Soasse cada vez mais alto Eu espero que o impacto Do técnico Cuca O impacto de um treinador vencedor Ele soe mais alto Daqui para frente Que ainda tem muita temporada Tem muito desafio E a gente vai precisar Tanto do Cuca Quanto do elenco Tanto da diretoria Que são peças fundamentais Na construção De um atlético vencedor Valeu pessoal Tamo junto É a noite